O que é o órgão de combate à corrupção? Mós, resista a causa do peculato, administração denosa, abuso de poder, não má administração se anula o recém. Comissão Anticorrupção durante a lei, Halaocnar, baseia a lei número 1. Também, Iatina, Rihungro Aronulo, resista a causa do peculato, administração denosa, abuso de poder, não má administração Ramutu Kliuhito Nulu. Comissário Comissão Anticorrupção, Sérgio Ornei Actuir, além de resista a causa, Cagmó Simuqueixa, Rússia Cidadão Sira, nebecente prejudica atos a gente da administração pública, nebecomete Rússia cargo chefia, no decisão político Sira, desconfia a corrupção Ramutu Kliuhito Nulu, recém-crua. Entre número 1, caso não é, resista a Rússia, se tira a grima ou 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 grima, em seguida, processa o Senhor Ramutu Kliuhito Nulu para o Ministério Público. Eu vou atirar até 2020, por volta de 30 e tal processo de investigação. A maioria, mas em Rússia, agentes funcionários com trabalhadores públicos estadunidenses. Rússia política, não mais vai errar, agentes funcionários, trabalhadores públicos estadunidenses. Então, Sira acomete, vai os funcionários, vai o cargo de Cefias, faz o barco. Agora, Radau, que tem a investigação criminal de Nian, Simo Rela, denúncia anônima de Sira, por lei da Nenian, lei nº 7 de 2020, Nenian, artigo 108, LORORUM, de Simo, denúncia a Sira. E a potência, e a potência, né? A probabilidade de Nenian, vai errar, medida de Sira, vai errar, investigação criminal de Nian. Relatório 2021 e 20 e tal processo. Comissão anti-corrupção, continuo esforço, Rússia consencializa agentes estadunidenses. Nebefote decisão. O Nenian prevê no combate à corrupção, Rússia garante máquina Estado, com integridade no capacidade, Rússia remete em Estado direito democrático. Rony Silva, Holandino Pacheco, RTTL.